Agora, os nossos problemas de probabilidade vão tornar-se um pouco mais interessantes. Digamos que temos um saco cheio de moedas. Este é o nosso saco de moedas, talvez uma taça com moedas. Temos um punhado de moedas lá dentro. Não precisávamos de o desenhar, mas já está. Digamos que sabemos que 9 destas moedas são normais. O que queremos dizer com normais? Que são moedas que têm caras e croas e, além disso, há sempre 50% de probabilidade de obtermos cara e 50% de probabilidade de obtermos croa, quando atiramos uma delas ao ar. Depois, encontramos uma destas moedas que têm caras de ambos os lados. Uma moeda de duas caras. Basicamente, não importa o número de vezes em que atiremos ao ar, vai sempre sair cara. Temos então este saco e o que vamos fazer é tapar os olhos, enfiar a mão no saco e tirar uma moeda. Posteriormente, lançamos a moeda 5 vezes. A pergunta é a seguinte. Qual é a probabilidade de obtermos 5 caras? Probabilidade de 5 em 5 serem caras. Talvez façamos uma árvore ou um híbrido e uma árvore de probabilidades ou algo assim. Digamos que algo acontece no início desta experiência. Vamos tirar uma moeda deste saco. Podemos dizer que há... Bem, quantas moedas temos no saco? Existem 10 moedas e uma probabilidade igual de escolhermos qualquer uma delas. Digamos que não conseguimos perceber se é uma das que tem cara e croa. Estamos a usar luvas para agarrarmos as moedas, por isso não conseguimos identificar a moeda com duas caras. Acreditem que as probabilidades são iguais no que diz respeito a pegar em qualquer uma destas 10 moedas. Temos 9 moedas normais e uma diferente, com duas caras. Então, qual a probabilidade de agarrarmos uma moeda normal? Bem, existem 9 moedas normais em 10 moedas que podíamos escolher. Assim, a probabilidade de pegarmos numa moeda normal é de 9 em 10. Existem 9 em 10 possibilidades de escolhermos uma moeda normal. Vamos chamá-la apenas de normal. Depois, qual seria a probabilidade de agarrarmos na moeda com duas caras? Vamos dar-lhe o nome 2CA. Apenas 1 em 10. Ou vamos agarrar nesta ou naquela. Muito bem. Temos 1 em 10 de probabilidade de escolhermos a moeda de duas caras. Qualquer que seja a moeda que tenhamos tirado, vamos lançá-la 5 vezes de seguida. Não vamos desenhar a árvore aqui, porque para desenhar a árvore teríamos de chegar aos 32 nós. Mas, tendo uma moeda normal, qual será agora a probabilidade de conseguirmos obter 5 caras de seguida? Vamos escrever isto como uma probabilidade de 5 caras. Ou podíamos ter escrito 5 em 5 caras. Tanto faz. A maneira como vamos escrever isto é, este traço aqui em cima significa dado, dado a uma moeda normal. Se partirmos do princípio de que temos uma moeda normal, quais são as probabilidades de que as nossas próximas 5, vamos dizer que isto é 5 em 5 caras. Bem, já vamos ver isso. Em cada uma das vezes, temos uma probabilidade de 1 meio e vamos lançar a moeda 5 vezes consecutivas. Portanto, será 1 meio elevado a 5, o que equivale a 1 sobre 32. Então, a probabilidade de obtermos 5 em 5 caras dada uma moeda normal é de 1 em 32. Muito bem. Bem, qual é a probabilidade de 5 em 5 caras dada uma moeda de 2 caras? Esta é apenas a notação que estou a usar para a moeda de 2 caras. Com este traço de cima para baixo, este traço vertical, a significar dado. Neste caso, podíamos lançar esta moeda um milhão de vezes, que em todas elas nos sairia cara. Então, a probabilidade aqui é de 1. Sem dúvida que vamos tirar caras aqui. Tudo o que perguntámos inicialmente foi, qual é a probabilidade de obtermos 5 em 5 caras? Bom, vai ser igual a... Vamos mudar de cor, apenas para tornar as coisas interessantes. Igual à probabilidade... ...de obtermos 5 em 5 caras... ...dada... Vamos chamar a isto de moeda normal... ...dada uma moeda normal, vezes a probabilidade de termos uma moeda normal. Certo? Mais, e estamos a começar a ficar sem espaço, a probabilidade de obtermos 5 em 5 caras, dada uma moeda de 2 caras, vezes a probabilidade de termos a moeda de 2 caras. Espero que isto vos faça sentido. E que pensem nisto desta forma. Qual é a probabilidade de chegarmos a este resultado? É a probabilidade de termos escolhido a moeda normal. E dada a moeda normal, existe a probabilidade 1 em 32 de saírem 5 caras, portanto, será 1 em 32, vezes a probabilidade de termos escolhido a moeda normal. 9 em 10. Qual é a probabilidade de chegarmos aqui? É a probabilidade que temos, em geral, numa árvore, temos apenas de multiplicar todos os nós, até chegar ao ponto de modo a sabermos qual é a probabilidade de lá chegarmos. Penso que, se já viram os primeiros vídeos sobre probabilidades, já sabem dizer porquê que isto acontece. Qual é a probabilidade disto, então? Bem, temos 1 sobre 10 de probabilidade de termos tirado a moeda de 2 caras. A partir daí, claro, é garantido que nos sai sempre caras. Isto é, 1 vezes 1 sobre 10. O que fizemos aqui e aqui é a mesma coisa que escrevemos aqui. Vamos mudar de cores. O que é isto? A probabilidade de 5 em 5 caras dada uma moeda normal, vezes a probabilidade de uma moeda normal. Bem, é justamente isto. Esta é a probabilidade de obtermos 5 em 5 caras dada uma moeda normal, vezes a probabilidade de termos uma moeda normal. E isto é igual a quê? 9 sobre 320. Depois, isto, a probabilidade de 5 em 5 caras dada uma moeda de 2 caras, vezes a probabilidade da moeda ser de 2 caras. Bem, isto é a probabilidade de 5 em 5 caras dada uma moeda de 2 caras, o que nos garante que obtemos 5 em 5. E esta é a probabilidade de termos a moeda de 2 caras, que é de 1 em 10. Isto aqui é igual a 1 em 10. Logo, a probabilidade de colocarmos a mão no saco, tirarmos aleatoriamente uma moeda e depois de a lançarmos 5 vezes, obtermos 5 caras, será igual a isto mais isto aqui. Será 9 sobre 320 mais 1 sobre 10. Vamos fazer com que o denominador aqui seja também 320. Isto é, 32 sobre 320. Portanto, 9 mais 32 é 41 sobre 320. Isto é interessante. Mas vou colocar-vos outra questão bem mais interessante. Esta é a principal razão que me faz pensar que o que aprendemos até agora é muito útil. Digamos que obtemos 5 em 5 caras. Então, sabemos que obtivemos 5 em 5 caras. Vou desimpedir a tela, pois já está muito cheia. Digamos que temos 5 em 5 caras. Qual é a probabilidade de termos escolhido a moeda de 2 caras? O que se pergunto agora é qual é a probabilidade de termos agarrado na moeda de 2 caras dado que obtivemos 5 em 5 caras? Espero que tenham aprendido o que quis dizer aqui. Pensem, por exemplo, na diferença entre isto. A probabilidade de obtermos 5 em 5 caras dada uma moeda de 2 caras. Aqui, quando sabemos que temos uma moeda de 2 caras, sabemos que a probabilidade vai ser igual a 1. Sabemos garantidamente que nos vão sair 5 caras. Mas esta aqui é um pouco mais interessante. Se lançamos a moeda 5 vezes de seguida e obtivemos uma série de caras, ficaremos a pensar que ou estamos realmente com sorte e estamos com a moeda normal ou então tiramos a moeda de 2 caras. Não sei qual das duas situações temos. Por isso existe uma probabilidade. Claro que, quanto mais vezes obtivermos caras, se, por exemplo, obtivermos 100 caras de seguida, vamos achar que provavelmente tiramos a moeda de 2 caras. Nem é preciso olhar para a moeda. Estamos aqui a partir do princípio de que não olhamos para a moeda. Não é aceitável olhar para a moeda. Se obtivermos 1 milhão de caras de seguida, teremos realmente quase seguramente a certeza de que tirámos a moeda de 2 caras, mas não teremos completamente a certeza. Existe sempre alguma probabilidade de termos tirado uma moeda normal e simplesmente acontecer ou obtermos caras 1 milhão de vezes consecutivas. Então, o que pensam disto? Bem, irei fazer isto de uma forma analítica e também escrevendo tudo na esperança de que ambos os tratamentos façam sentido para vocês. Devo poder fazer isto no próximo vídeo. Até breve!